Olá, tudo bem com você? Me chamo Marcinho Batera, você é muito bem-vindo aqui no canal Áudio Bateria com Marcinho. Hoje eu vou trazer para vocês os 5 grooves mais executados no mundo. Veja só, não é os mais bem elaborados, não é os mais lindos, mas é os mais executados. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro groove. Esse ritmo é muito usado nas bandas dos anos 70, nas bandas dos anos 80, ele é muito usado e ele é muito usado também em vários andamentos, eu estou falando desse ritmo aqui. Rápido, ele é usado muito no rock'n'roll pelas bandas aí, Cree Dance, usa muito esse ritmo aqui. Muito usado. Em segundo lugar vem esse ritmo que eu considero o sonho dos alunos. Os alunos muito gostam de tocar esse ritmo aqui. Aliás, esses ritmos aqui eu estou trazendo no meu curso de bateria online que eu vou trazer lá no final, vou falar com mais detalhe, ok, desse curso. Mas de antemão eu já falo que é o primeiro link da descrição do vídeo. No decorrer do vídeo aí eu vou estar passando as minhas redes sociais e também é importante que você se inscreva no meu canal se você não for inscrito e deixe o like. Isso me ajuda muito, tá bom? Deus abençoe você. Então vamos lá ao nosso segundo ritmo. O sonho dos alunos, gente. Todo aluno sonha em aprender esse ritmo aqui, que é aquele ritmo que vai às caixas no contratempo. Uma observação nesse ritmo é colocar as notas no contratempo baixinhas, né? Buzz, que são as notas fantasmas. Como eu disse, ele pode aparecer em outros andamentos também. E uma outra forma de se fazer esse ritmo é colocar a semicolcheia na mão direita, ó. Nosso terceiro ritmo é o primeiro ritmo que os alunos usam pra colocar o chimbal no contratempo, que é o ritmo de discoteca. E é esse ritmo aqui, ó. Ritmo a qual você pode tocar com várias variações de chimbal, de bumbo e até mesmo de caixa. Vamos primeiro falar rapidamente aqui das variações de chimbal, ó. Nós podemos fazer assim, meu curto. Podemos fazer em colcheia. Podemos fazer duas semicolcheias e uma colcheia abrindo no contratempo, ó. Eu particularmente uso mais essa, que eu acho que dá mais molho, né? E pode-se usar também as duas mãos no chimbal fazendo esse ritmo, ó. Vamos falar agora de bumbo. Uma das variações mais usadas, até mesmo propriamente do que essa que eu fiz, seria o bumbo direto, ó. Pegando o tempo 1, o 2, o 3 e o 4. A caixa nós podemos fazer parecido, mais ou menos, com o groove 2, que nós vimos já nesta aula. Dessa forma, ó. Fazendo ele mais rápido. Uma outra forma legal também de se fazer ele, é nessas ghost nota da caixa, você jogar nos tambores. Aí já não entra como ghost, entra como nota mesmo, ó. Então, existe nesse ritmo, várias variações que nós podemos fazer. O nosso quarto ritmo, sem dúvida nenhuma, é o mais fácil e um dos mais executados. No final do vídeo, nós vamos ver qual é o mais mais, beleza? Então, fica até o final. Mão direita, colcheia, caixa 2 e 4, bumbo 1 e 3. Pode-se entrar muitas variações também de mão direita, como por exemplo, e Arena. Sema 2 e 4, bumbo 2, bumbo 1 e 3. Muito bom. Uma colcheia e duas semi-colcheia. É um ritmo que se usa Muita firula de chimbau Os rulos Nosso quinto ritmo Ele é usado muito Nas bandas de anos 70 Aliás, você que está vendo o vídeo Eu costumo sempre No final do vídeo mandar os abraços Para as pessoas que vão lá nos comentários E colocam os nomes e a cidade de onde está falando Então, eu já convido a você A no próximo vídeo Ser lembrado por mim Então, corre lá nos comentários Coloca lá, ó Teu nome e a cidade de onde está falando Que no próximo vídeo eu quero deixar um abraço com você E você que tem me acompanhado aí Fica até o final Porque lá no final tem os abraços Nosso quinto ritmo é usado muito Pelas grandes bandas aí dos anos 70 As duas mãos no chimbau Que é o terror de coordenação motora Para os alunos iniciantes, gente Para fazer isso aqui Que é o bumbo na mão esquerda E bumbo na mão direita Leva-se tempo para o iniciante Ai, Márcio, mas eu não consigo De jeito nenhum É assim mesmo Eu me lembro das datas Que eu tentava fazer isso aí E passava raiva Porque não ia Eu lembro de quando eu era lá atrás Então é assim mesmo Como que você vai fazer? Pratica devagar, ó Esquerda e direita Direita Esquerda e direita Certo? Até que ele fique rápido E o nosso mais mais Com certeza é o nosso quarto groove Estourado aí com o Michael Jackson Usando esse groove no Billie Jean, né? Sem dúvida nenhuma É o groove mais executado no mundo É o mais fácil de se aprender E o mais executado Fica claro aquela expressão Que o menos é mais, né? É uma coisa tão simples Mas um groove que cabe Em tantas coisas Em tantos estilos musicais diferentes Esse groove realmente Ele é dos sonhos Você que é iniciante É o primeiro groove Que você tem que aprender E o groove que você vai ter que levar Na sua bagagem aí Para toda a tua carreira musical Como baterista Mais uma vez gostaria de pedir para você Se você não for inscrito no canal Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificações Que é muito importante Senão você não vai ser notificado Quando eu postar um vídeo novo E também a deixar o like nesse vídeo Para dar mais relevância E outras pessoas serem abençoadas Com esse material aqui Esses cinco grooves Eu trago no meu curso Que eu estou lançando O curso de bateria online Para você que quer aprender bateria Voltar aos seus estudos Um curso que está bombando aí Graças a Deus Muitas pessoas já adquiriram Eu vou deixar no primeiro link Da descrição Aí você clica Você vai cair no meu site Lá vai ter o relato Das pessoas que estão fazendo já o curso Que estão gostando do curso Tem o grupo do WhatsApp Onde você compra o curso Eu já te coloco no grupo E você tem todo o suporte Dado por mim mesmo Um curso que você pode pagar Em até doze vezes E vamos aos abraços de hoje Meu abraço especial É para a Márcia de São Paulo Só podia ser Márcia O nome dela A minha xará Que Deus abençoe você E sua família E todos os seus planos Meu abraço carinhoso Também vai para o Jonas de Recife Querido Você sabe que esse vídeo É especialmente para você Atendendo o teu pedido Aliás, se você deseja aí Que eu faça um vídeo Especialmente para você Vai lá nos comentários Escreve lá que eu faço Para você o vídeo Queria mandar um abraço Também para o Serginho Do Tatuapé Estúdio Viena Um grande abraço Para você que acompanha Os meus vídeos Acompanha o meu trabalho Um abraço para você Com todo carinho Silas da Bahia Um grande abraço Silas Érica Tolê De São Bernardo do Campo Francisco de Minas Gerais Um grande abraço Para você também Então, nesse vídeo Eu fico por aqui Deus abençoe você Até o próximo vídeo Tchau